Bom dia a todos, portanto vou aqui fazer uma pequena apresentação da razão porque estamos aqui hoje para promover e falar do novo mestrado profissional nas tecnologias digitais para o negócio. Portanto, essencialmente isto é um mestrado que se faz num ano para profissionais com mais de 5 anos de experiência e é uma espécie de MBA das tecnologias para gestores e pessoas que não têm informação na área. Portanto, isto nasceu da necessidade de darmos uma componente de visão do negócio e do papel das tecnologias e foi iniciado um processo de acreditação há dois anos com a A3DS, no qual tentámos fazer um programa em que tivéssemos cinco disciplinas num semestre com um projeto aplicado no outro semestre, portanto, seis meses de tópicos e seis meses de um projeto aplicado. Portanto, a grande importância que vamos dar é a transformação digital e o impacto que vai ter nos negócios. Portanto, tivemos já parte do Covid e a transformação que trouxe nos processos, portanto, todos nós fomos remotamente e, portanto, a digitalização e tudo isso aumentou. Portanto, este programa foi feito no sentido de poder dar, conhecer o impacto das tecnologias, especialmente as tecnologias emergentes, que vão ser falados numa disciplina, depois vamos dar um conjunto de complementos que possam elencar todo este potencial com uma disciplina também na área da gestão. Portanto, isso foi mais ou menos o que teve por trás da criação, portanto, é um produto de uma escola de tecnologias com o selo do INDEG na área da gestão. Portanto, conciliar estes dois mundos e vamos lançar o programa em 2023, agora em janeiro, portanto, vai percorrer durante um ano com aulas duas vezes por semana, portanto, quatro horas diárias e, portanto, em termos de coordenação será o meu cargo com a parte do INDEG por trás. Portanto, em termos de... Portanto, o mestrado essencialmente surgiu de algum trabalho feito com algumas companhias portuguesas, portuguesas, essencialmente com a dificuldade que eles às vezes têm em fazer chegar os conceitos a quem decide. Portanto, vou dar um exemplo simples, por exemplo, na colaboração com a Altice, eles têm metido muitos problemas em vender o 5G, porque quem decide não percebe o que é que tira, o que é que é de novo, etc. Portanto, e um dos aspectos que vamos tentar aqui nessa disciplina é percorrer um conjunto de tópicos que estão emergentes e tentar explicar o papel dessas tecnologias no mundo do negócio. Portanto, isto foi mais ou menos as empresas que tiveram na criação do mestrado, dando problemas, desafios, com o qual fizemos parcerias para a criação do mestrado. Portanto, o programa vai ter, portanto, estas cinco disciplinas com uma final de apoio à escrita do projeto. Portanto, teremos duas disciplinas mais tecnológicas, as tecnologias disruptivas, no qual vamos dar um conjunto de tópicos emergentes, como o IoT, a inteligência artificial, o blockchain, o digital twin, a realidade virtual. Portanto, numa perspectiva de o que é que se tira destas tecnologias para o negócio. Depois temos também um tópico que é muito relevante hoje em dia, que é a segurança, e ao qual juntamos o blockchain com toda a mudança que vai trazer nos negócios. Portanto, é uma aposta também nossa dar o impacto do uso do blockchain nos negócios. Portanto, o blockchain não é apenas moeda digital, é mais que isso. Portanto, é uma tecnologia que permite essencialmente mapear fluxos de negócio e, de uma forma descentralizada, permitindo ligar diferentes entidades. Portanto, vamos abordar um bocado esse impacto. Depois temos duas disciplinas na transição entre as tecnologias e a gestão, que é, portanto, process, transformation, automation e a parte da transformação digital e inovação. Portanto, estas duas disciplinas vão fazer a transição para as tecnologias para a gestão e depois teremos uma de, já na área da gestão, com a inovação e a parte do recurso humano. Depois, no segundo semestre, teremos um conjunto de workshops temáticos, essencialmente dados por estrangeiros, em que vamos também dar o apoio à realização do projeto aplicado. Portanto, esse projeto aplicado pressupõe que se vá resolver um desafio de uma entidade, de uma empresa, num espaço de seis meses. Portanto, estes desafios podem ser lançados pelas empresas parceiras ou usarmos desafios das empresas de onde vêm os formados. Portanto, e culmina com a defesa numa prova pública de uma hora, como é habitual nos mestrados. Portanto, o corpo docente é uma mistura de académicos com profissionais de indústria. Portanto, tivemos o cuidado de, pelo menos, 50% dos docentes terem uma ligação à indústria e alguns estrangeiros. Portanto, para dar uma visão do que se está a passar lá fora e desse impacto das tecnologias. Portanto, temos aqui alguns nomes. portanto, num corpo de sede que ainda está em criação e adaptado, mas vai nas mais variadas áreas. Portanto, vamos tentar apanhar toda a parte, desde as tecnologias à parte mais de gestão. Portanto, alguns deles trabalham em casos concretos e aplicados. Portanto, isto é uma visão geral do mestrado. Portanto, estão abertas as inscrições até dezembro, para o início em janeiro. Portanto, isto é a razão por que hoje estamos aqui e do qual vamos também falar de um tópico importante, que é a importância dos dados nas decisões. Portanto, vamos aqui hoje dar casos reais, feitos em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a quem agradeço aqui a presença do João Tremesseiro, e também com empresas, no qual os dados, quando existem, se forem devidamente trabalhados, permitem fundamentar decisões. Portanto, vamos mostrar um conjunto de casos em que a própria visualização desses dados permitem a percepção do que se passou e, com isso, perceber padrões. E esses padrões, essa visualização, vai permitir decisões. E, numa segunda fase, após essa percepção desses padrões, é possível fazer predições, prever a evolução com base nesses dados recolhidos. Portanto, um dos temas que vamos abordar é a parte da inteligência artificial e, portanto, tudo o que se pode tirar através desse trabalhar desses dados. Portanto, os dados hoje em dia existem e, de uma forma geral, começa a haver dados abertos, dados de empresas, e, se eles forem devidamente processados, conseguimos tirar valor. Portanto, é isso que hoje vamos aqui apresentar. Portanto, eu ia começar, talvez, com a parte do João Tormeceira, da Câmara Municipal. Ele vai aqui descrever um bocado a iniciativa de Lisboa, portanto, do Laboratório de Dados Abertos, no qual um conjunto de dados são disponibilizados para as universidades resolverem problemas sobre a forma de desafios. O que é que se ganha desta relação? Portanto, os alunos têm casos reais para poder aprender, portanto, a interação com quem tem problemas. Portanto, deixamos de sair um bocado do mundo académico em que os problemas são muito bem formatados, tudo funciona bem para um mundo real. E, neste caso, a Câmara Municipal vai ganhar valor com o trabalho que se faz, especialmente ao longo de disciplinas e de teses mestrado. depois, eu vou completar um bocado com os conceitos mais teóricos e, em alguns casos, também temos feito com empresas na área dos dados. Portanto, eu vou passar a palavra ao João e obrigado. Deixe-me fazer só aqui a mudança. Eu vou só fazer um pequenino de enquadramento àquilo que vou apresentar para se perceber depois, em contexto, é que os dados, de forma como nós partilhamos os dados, é relevante. As cidades sofrem desafios muito grandes há muitos anos e cada vez mais aparecem estas bazoas associadas às cidades que são desafios que nós temos que lidar e temos que nos preparar para lidar. Mas todas estas coisas, todos estes conceitos que estão aqui, o conceito de Smart City, a metodidade carbónica, a transformação digital, a resiliência, enfim, são tudo conceitos, todos eles, se nós ligarmos isto globalmente ao conceito de cidades inteligentes, são tudo eles conceitos que necessitam de dados e produzem dados. E produzem dados em grande quantidade e produzem dados em tempo real. E só assim nós conseguimos realmente procurar atingir uma Smart City. Uma Smart City que é uma cidade que é acessível ao cidadão em qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer dispositivo e em qualquer local. uma cidade que é eficiente, que utiliza melhor os seus recursos. E uma cidade que é proativa. Isto é, uma cidade que utiliza os seus dados, o seu conhecimento do passado, para prever o futuro e para poder atuar para minimizar impactos ou mesmo para evitar que as coisas aconteçam. E esse é o, digamos assim, o objetivo final. E nós, muitas cidades por este mundo fora, e nós também, tentamos fazer esse caminho. Isto é um exemplo de um projeto onde se desenvolveram ferramentas bastante sofisticadas para a predição, até, não só para a descrição, mas para a predição da mobilidade na cidade de Lisboa. E estas ferramentas estão desenvolvidas e estão disponíveis neste momento na cidade. Mas o grande desafio, e isso liga muito com a questão do mestrado que foi agora apresentado, a questão das organizações é que as organizações não estão preparadas para implementar este tipo de ferramentas. E isto é uma realidade. Ou seja, a diferença que vai entre a pressão do dia-a-dia e a organização que nós temos hoje é muito grande para aquilo que este tipo de ferramentas, especialmente de analítica preditiva, nos dão. E essa transformação é uma transformação é o mais difícil. Não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a organização, com a sua transformação. Nós criamos processos novos, mudarmos a forma como trabalhamos, e isso é essencial. Porque investir em ferramentas de inteligência artificial, em ferramentas com analítica preditiva, é um custo brutal. Nós criarmos os modelos, colocar os modelos em produção, a receber os dados, a aprenderem continuamente ou regularmente. Isso tem um custo, às vezes, dezenas, centenas de milhares de euros. E para isso ser rentável, ele tem que ser utilizado. E para ser utilizado, temos que ter recursos humanos e temos que ter formas de trabalhar diferentes das que temos atuais. Por vezes, nós queremos meter as formas de trabalhar que temos utilizando estas ferramentas. Minha experiência, bem dito, não funciona. E, muitas das vezes, a aposta, a nossa aposta, não vai tanto, logo, ir para estas ferramentas mais sofisticadas, vai também fazer o caminho das pedras, que é começar por uma analítica descritiva, tentar cativar as pessoas, mostrar o potencial dos dados, começar a criar a necessidade de ter mais dados, começar a criar a necessidade de desutilizar. Então, nós... Desculpa. Resumida, como é que nós gerimos, basicamente, os nossos dados? Nós temos diversas fontes de dados que alimentam, o que nós chamamos de a nossa plataforma de gestão inteligente de Lisboa. Neste momento, é 1.5 milhões de registros, já, lá dentro. Todos os dias, recebe cerca de 2 milhões de registros. E utilizamos estes dados para quê? Para monitorização da cidade, criação de alarmística, para gestão operacional, há serviços que trabalham acima, diretamente da plataforma e criam coisas na plataforma, por exemplo, a Polícia Municipal, a Proteção Civil, os bombeiros, aparecem dados todos os dias que são criadas as coisas na plataforma, o que tem a ver com o funcionamento na cidade, além daquilo que entra na plataforma, que tem a ver com trânsito, com a lição, nem sempre por aí fora. Depois, os programas necessários utilizamos estes dados também para a analítica, na própria plataforma, ou para partilhar dados. Partilhar dados no portal de dados abertos, partilhar dados, como o Graça falou aqui, partilhar dados, por exemplo, com as universidades parceiras do Laboratório de Dados de Urbano de Lisboa. Esta parceria é uma parceria muito importante do laboratório, porque permite-nos partilhar dados que são muito importantes, para partilhar desafios e ter esta parceria de in-in-in- em que a Câmara tem acesso a recursos que, de outra forma, não têm hipótese de ter, de estar e, ao mesmo tempo, as universidades têm acesso a dados reais, com os problemas dos dados reais, dados com problemas de qualidade, enfim, com os problemas reais dos dados que a cidade produz. e isto é, grosso modo, aquilo que nós... Aqui estão alguns exemplos de coisas, e isto é a forma como nós até a vez apresentamos aos serviços, que tipos de problemas é que nós podemos abordar. E são... nós costumamos dividi-los internamente nisto, identificar problemas anormais, definir probabilidades, criar analítica para avisos, antecipados sobre o que é que vai acontecer e para testar hipóteses. Hipóteses antes de não fazermos uma determinada coisa, antes de lançarmos um determinado projeto, antes de fazermos uma determinada iniciativa, poder testá-la. Tentar simular como é que é o impacto dessa iniciativa. Isto são as áreas, normalmente, para onde nós utilizamos os dados. se me quiserem interromper se tiver alguma questão, vocês vão avançar. Como eu disse, uma da parte importante para nós para utilizar os dados tem a ver com o laboratório. Isto é o laboratório, estes são os parceiros do laboratório, estão para crescer agora com mais dois parceiros de Coimbra, e, portanto, começamos a ter uma cobertura nacional, temos que ir para as ilhas, ainda, que vão ter um parceiro também das ilhas, mas já são parceiros que têm acesso a dados que não estão no portal de dados abertos, portanto, são dados partilhados com a Câmara só com estes parceiros, porque não são dados abertos. O portal de dados abertos tem, neste momento, mais de 360 conjuntos de dados, mas estes, que nós partilhamos aqui, não são dados abertos, mas são um projeto que, neste momento, já tem mais de 120 inscritos em desafios, nós já lançamos mais de 20 desafios de analítica no âmbito deste projeto. Aliás, neste momento, estão lançados, acho que os sete, hoje ou amanhã vamos lançar mais dois desafios, ficamos com nove desafios lançados e são desafios que, para o próximo ciclo, nós já vamos até premiar os próprios alunos com os melhores trabalhos. Os melhores trabalhos do laboratório vão ser premiados com um prémio monetário. E acho que isso pode atrair para o laboratório o maior número de alunos e, espero eu, também alunos mais envolvidos e motivados para participar. Isto são alguns exemplos de desafios que já foram publicados no laboratório. Eu agora vou-vos mostrar que dados é que temos e o que é que nós já fazemos com alguns dos dados e alguns exemplos do que já se faz com os dados. Isto é o que está a acontecer na cidade, seja ocorrência da polícia, seja ocorrência do RSB. E, portanto, todos os dias, a todas as horas, nós estamos a receber este pulsar da cidade. Como é que ela está a funcionar? Que ocorrências? Que tipos de ocorrências? E isto está a ser registado aqui dentro. Assim como registamos também outro tipo de informação, coisas muito mais específicas que nós ainda não lançámos em desafios, mas que futuramente vamos utilizar em desafios no laboratório, por exemplo, que têm a ver com os estabelecimentos de diversão noturna e que têm a ver com o ruído dos estabelecimentos de diversão noturna, dos bares. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é para um bar específico. Este é o limite de ruído que é permitido naquele bar e este é de 10 em 10 minutos. Nós recebemos informação daquele... Este aqui já é agregado, mas nós recebemos de 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos nós recebemos informação de qual é o nível de ruído dentro do bar. Se o nível de ruído vai acima do limite permitido, a plataforma manda um SMS para o dono do bar alertá-lo para ultrapassar. O que isto faz? Nós todos os dias estamos a receber dos 300 e tal bares com o Música ao Viver em Lisboa informação de qual é o nível de ruído dentro do bar. Temos padrões de como é que se funcionam aqueles bares. Agora, digamos aqui um período com a pandemia que não é propriamente algo que sirva para criar padrões porque muitos destes bares estiveram fechados, mas estes bares agora já estão abertos e, portanto, já estão em funcionamento. Mas é este tipo de informação que nós integramos numa plataforma deste género. Por exemplo, mesmo para a Polícia Municipal, se eles quiserem saber onde estão as viaturas e como é que destacam as viaturas da Polícia para uma ocorrência que está a acontecer em tempo real e se é possível de eles saberem na própria plataforma em tempo real. Assim como é possível também ter informação sobre o tráfego. Portanto, estes traços vermelhos que estão aqui a ver, isto é a informação que nós recebemos da UAS. Portanto, nós todos os dias estamos a receber em tempo real a informação da UAS de qual é o estado do tráfego na cidade. Ao mesmo tempo, nós estamos a partilhar dados com a UAS. Por exemplo, estes dados que agora vos vou mostrar a seguir têm a ver com os condicionamentos de trânsito na cidade de Lisboa são dados que nós partilhamos com a UAS. A UAS partilha connosco os dados que eles têm dos telemóveis. Portanto, isto são os condicionamentos que temos em Lisboa. Portanto, todos os dias em Lisboa têm centenas e centenas de condicionamentos de trânsito. Pode ser um estacionamento simplesmente que é fechado porque alguém quer meter um contedor de obras, pode ser uma rua que está mesmo fechada, pode ser as filmagens com uma novela, pode ser o que for. Há sempre condicionamentos de trânsito em Lisboa, todos os dias. E, portanto, quem está a tomar decisão pode, a todo momento, consultar informação sobre o que é que se está a passar neste sítio em concreto. E é este tipo de informação em tempo real que está a ser armazenada que nos dá o pulsar da cidade. Como é que a cidade funciona? É isto que é para este, não é simplesmente uma questão de voyeurismo, de vermos e ajudarmos na atividade operacional. É uma questão de nós armazenarmos este histórico. Eu não vos vou mostrar todas as camadas que estão integradas neste momento. Neste momento, são cerca de 200 camadas que estão integradas. Mas é da informação mais diversa, por exemplo, agora vou-vos mostrar o que está aqui são os parques de estacionamento, os principais parques de estacionamento e qual é a situação em cada um dos parques, qual é a sua lotação e a sua ocupação. Por exemplo, em tempos de mobilidade suave, as estações das giras, como é que estão as estações das giras em Lisboa, quais são as que estão cheias, não estão cheias e, portanto, eu posso ir a qualquer uma das estações e saber qual é o número de bicicletas disponíveis, o número de ocas vazias e o número total de ocas. Isto é importante porque nós estamos a armazenar este histórico todo. Este histórico depois permite-nos estudar coisas como o rebalanceamento das bicicletas para que não hajam estações cheias nem estações vazias porque isso, estações cheias ou vazias é sempre um problema. Permite-nos estudar o comportamento das pessoas na utilização daquelas bicicletas. Enfim, há depois diversos trabalhos em termos de mobilidade que pode ser feito em cima destes dados. Sim, sim. Também se há a informação da mobilização daquelas... Sim, nós não temos integrado aqui porque estamos num processo de mudança de como é que recebemos a informação como são muitos operadores. Os operadores, entretanto, a maior parte deles desapareceram ou faliram e agora já estão outros a entrar, não é? Como vocês já repararam no trânsito, já estão outros a entrar. E como o licenciamento daquela atividade nem sequer é feita pela Câmara, é feita a nível central, nós agora estamos nesse processo de criar um regulamento que obriga também que os operadores partilhem os dados. Nós no passado partilharam, hoje partilharam dados connosco sobre a localização das trotinetes e muitas delas foram recolhidas pela Polícia Municipal, mas neste momento estamos num processo de alteração da forma como é partilhado os dados, ou seja, definir uma API comum que eles possam utilizar e partilhar os dados connosco, senão é um inferno. E as bicicletas privadas também, há bicicletas autorizadas por o populador? Isso é a mesma coisa, é a mesma coisa. Depois que temos a informação, por exemplo, da EPAO sobre cortes de água para intervenções que eles fazem, temos alguma informação da APA, que são estas situações que estão aqui sobre a qualidade do ar, sobre intervenções no Arvoreto, sobre os contentores de higiene urbana, rede de contentores, enfim, há muita informação que está armazenada na plataforma, agora não vou estar aqui a entrar em cada um deles, como digo, são muitas camadas de dados que estão disponíveis, além daquela informação estática, onde é que são os jardins, onde é que são os equipamentos, onde é que são essas coisas, todas, também está tudo disponível na plataforma. Cada um número destes é um contentor, parece estranho, mas são grupamentos de contentores. Então, professor, curiosidade, eu perco que eu vou a Benfica, não é Benfica, que há alguma estação de missão de qualidade de que está a andar. Sim. Não está mais ativado? Não sei o que é que é Essa estação, nós aqui... Eu sei, eu sei, que eu também moro em Benfica. São os vizinhos, então. Deixa-me ver. Estará mesmo desativado? É esta aqui. Olha. Portanto, nesta estação, o NO2, medido hoje, às 9 horas da manhã, era 21.4. Isto é bom ou não? Olha, sinceramente, neste momento, não sei. Não sei. Porque isso depois já é trabalho que vem... Não faz, porque... É, isso depois, você vai ver que este trabalho depois está feito em outro sítio. Já lhe vou mostrar. Está bem? Está a funcionar. Está a funcionar. Está, está. O problema é que a estação da APA só partilham connosco os dados do NO2. E eu já lhes vou mostrar. Porque eu tenho dentro e... Sim. Por exemplo, isto que estão aqui a ver é a rede da Câmara Municipal de Lisboa. Nós criámos uma rede de estações. Não são estações certificadas como as da APA, mas são estações que vocês que já viram em alguns postos que têm até um painel solar pequenino. E essas estações medem parâmetros atmosféricos, precipitação, temperatura, pressão, enfim, uma série de dados que eles medem. Medem também dados de qualidade do ar, além do NO2, medem o ozono, as partículas grandes, as partículas pequenas, enfim, há uma série de coisas que são medidas naquelas estações. Medem também ruído, algumas delas, e medem também contadores de tráfego também. Portanto, esta rede de estações, estes dados da rede, estes dados de estações, estão nos dados abertos. Isto que está aqui é o portal de dados abertos. Está disponível no portal de dados abertos. Portanto, são partilhadas com o cidadão. E o histórico também está partilhado com o cidadão. Portanto, está tudo nos dados abertos. E esta rede de estações é muito mais densa do que aquela que tem a APA, que são aquelas de seis estações. Está bem? Nós estamos a partilhar isto. E isto permite-nos ter valores de dados muito mais embrangentes do que só o NO2. O NO2 está muito ligado aos motores que vão mostrar o interno. Mas quando nós temos os dados, começamos a poder trabalhar os dados. Eu não sei se este tipo de... Isto não se vê grande coisa. Mas isto aqui é pegar só nos dados da UAS e perceber como é que, em tempo real, nas últimas 24 horas, evoluiu o trânsito na cidade. Quais são os arruamentos onde existem mais constrangimentos? Qual é a evolução do comprimento das filas de trânsito na cidade? Como é que é a situação dos parques de estacionamento? E quais são as últimas leituras relativamente ao parque de estacionamento? Depois podemos começar a criar dashboards com esta informação. Por exemplo, isto aqui também é muito simples. É só descritivo. É qual é a situação das estações das giras neste momento. E, portanto, sabemos que há uma vazia. Há uma série delas vazias. E há uma cheia aqui na zona da baixa. E, portanto, estão identificadas e não sabemos qual é a situação. E, portanto, como digo, estações cheias, estações vazias são problemas de evitar. ou, por exemplo, podemos pegar, já começar a olhar com os dados com outros olhos. Por exemplo, o que está aqui é no último mês os acidentes rodoviários existentes no último mês em Lisboa. Está bem? Onde é que eles se localizaram? Eu podia ver para o último mês, mas posso ver para o último ano ou para os últimos anos. Posso ver todos. Posso ver uma tipologia concreta de acidente rodoviário. Por exemplo, posso ver aqui só aqueles onde é que existiram atropelamentos no último mês. tenho aqui os atropelamentos no último mês. E sabemos também como é um período muito curto aqui sabemos a que horas é que esses atropelamentos dão. Podemos fazer fios por freguesia. Podemos aumentar aqui e, como estava a dizer, ver os mesmos dados de atropelamentos mas para o ano inteiro. E, portanto, tenho uma noção do que é que é o ano inteiro. E aqui tenho os locais onde esses atropelamentos aconteceram. são simplesmente quase a analítica mais simples que pode haver que é simplesmente descrever o que é que nós já temos lá dentro. Mas esta coisa simples permite-nos ter a informação muito útil porque isto é informação de apoio à decisão muito interessante porque nós já está conhecemos o pulsar da cidade conhecemos onde é que existem os problemas nós conhecemos onde é que existem podemos ser proativos podemos lá ir porque é que aqui sistematicamente há pessoas atropeladas porque é que ali sistemática porque é que qual é a causa é uma questão de desenho da via é uma questão de sinalização é o quê? Portanto, é uma coisa simples mas que é logo um avanço muito grande. Aqui, por exemplo, tem a ver com o total de ocorrências da Polícia Municipal todo o tipo de ocorrências e muitas ocorrências da Polícia Municipal tem a ver com rebocos como sabem. Portanto, porquê que são rebocados mais carros e porquê que são rebocados mais carros sistematicamente neste ou naquele sítio? Portanto, nós podemos filtrar por tipologias filtrar por ano a mesma coisa e podemos tentar perceber por exemplo, eu vou só aqui aos rebocos de viaturas meto um filtro só para rebocos de viaturas e vou ver só as ocorrências de rebocos de viaturas de todas aquelas que existem antes listadas só continuam a ser eu não sei se já carregou acho que não ainda está a carregar pronto aqui a NET tem que ajudar porque ela agora começa a... é que não é que são muitos rebocos são muitos são mesmo muitos não, não acredito que não são poucos e portanto lá está continua a ser uma analítica muito simples mas que permite-nos olhar para elas e começar a tomar decisão com elas às vezes estas coisas simples criam dificuldades no nosso modo de funcionamento porque nós não estamos habituados muitas das vezes a olhar para dados e a tomar decisões com base em dados e como estão a ver as rebocos são muitos e nós conseguimos perceber a que horas do dia que acontecem estes rebocos que é quando as pessoas saem de casa fundamentalmente a grande quantidade é quando as pessoas querem sair de casa e têm um carro à frente na garagem portanto têm os rebocos depois podemos fazer um estudo de zonas porque é que acontece naquela zona enfim pode-se fazer essa análise muito mais detalhada aqui por exemplo tem olhando para as mesmas coisas e isto tem a ver por exemplo com as alterações climáticas nós olharmos para aqui só estamos a ver ocorrências relacionadas neste caso para a tempestade de hora nós temos podemos filtrar aqui por diversos alarmes para aquelas tempestades nós normalmente já as batizamos ou para aqueles alarmes só tem um período durante as tantas e tantas horas dos tais dias vai existir a vento forte e portanto aqui nós temos a hipótese de olhar para isso e perceber onde é que acontecem ocorrências e o que é que isto nos permite permite-nos saber se nós agora apresentamos a cruzar isto com os dados do Wittmann para ver efetivamente onde é que o vento ou a precipitação foram acima do normal e perceber onde é que acontecem as ocorrências e que quantidade de ocorrências e se nós avaliarmos isso ao longo do tempo permite-nos perceber se a cidade se está a adaptar melhor ou pior as alterações climáticas está bem uma forma de medir em concreto como é que as coisas estão a evoluir agora vou-vos mostrar outros dados que causam sempre que são aqueles que atualmente são os mais apetitosos digamos assim têm a ver com os dados dos telemóveis nós recebemos os dados dos telemóveis em Lisboa de 5 em 5 minutos portanto é um volume brutal de dados por uma questão de anonimização nós não recebemos os dados brutos nós recebemos os dados por quadrículas de 200 metros portanto para cada quadrícula de 200 metros recebemos dados quantos telemóveis lá estão quantos telemóveis permanecem durante 5 minutos quantos entram a cada 5 minutos quantos saem da quadrícula a cada 5 minutos que apps têm ligadas se estão em roaming se não estão em roaming que país é que são enfim recebemos muita informação a cada 5 minutos então é um volume grande há um decalagem entre o tempo que neste caso é a Vodafone que recebe os dados e depois nos dá dá ou seja nós pagamos e nos fornece depois os dados eles depois quando nos dão os dados já nos dão os dados considerando como se fossem os 3 operadores nós e a Autista também não concentra tem um algoritmo para como eles têm a margem de mercado conforme a origem do telemóvel sabem também enfim tem um algoritmo para afetar fazer uma estimativa do que é que poderá ser o valor global portanto por isso é que vão aqui aparecer umas que vocês veem para uma quadrícula lá estão 300,25 telemóveis porque vende aí está bem além desses dados das quadrículas portanto este mapa que tem aqui deste lado tem quase 4 mil quadrículas em que está dividido a Lisboa temos também os dados de aqueles que entram e saiam de Lisboa a cada 5 minutos e portanto temos 11 pontos essas bolinhas vermelhas 11 que estão aqui são 11 pontos da entrada o algoritmo que faz é muito simples é detecta-se um telemóvel apestado dentro deste trecho por exemplo o ponto 25 da dele se ele aparece dentro deste trecho e depois aparece numa das quadrículas é considerada uma entrada se está numa das quadrículas e aparece num destes segmentos é considerada uma saída é assim que o algoritmo trabalha portanto são estes os dados que nos são fornecidos a partir daí nós temos um volume de informação contínuo como é que funciona a mobilidade na cidade aqui a forma mais simples de os ver portanto isto é às 11 ideias como é que era a situação na cidade em termos de telemóveis os vermelhos são o que está em roaming o azul é o valor global onde é que as pessoas estão concentradas neste momento portanto podemos depois analisar isto isto aqui é em bruto mas é quase sempre a distribuição a esta hora é normalmente na zona da Baixa na zona do Parque das Nações na zona do Aeroporto e depois normalmente também há sempre aqui uma concentraçãozinha junto ao Colombo e também a zona aqui de Belém e a zona aqui junto ao Rio mas o Colombo também tem sempre ali uma marcazinha portanto isto é o retrato agora praticamente às 11 e 10 agora há 12 e 10 de como é que estava a cidade e isto aqui é o stock de telemóveis na cidade portanto ao longo dos dias como veem aqui temos mais de 800 mil dispositivos na cidade e à noite madrugada temos não chega aos 500 mil telemóveis na cidade portanto digamos assim que aqueles telemóveis que estão ligados à noite daqueles que dormem ou as pessoas que moram em Lisboa ou aqueles que ainda trabalham em Lisboa e fazem trabalho à noite não chegam aos 500 mil portanto há aqui uma diferença de mais de 300 mil em pessoas que se deslocam todos os dias na cidade como nós temos isto a cada 5 minutos imaginem o potencial para a analítica que isto tem não é? o potencial de conhecimento é brutal é o fim de semana é o fim de semana isto é o sábado domingo segunda terça vamos hoje aqui na terça-feira é totalmente diferente como já se imaginava aqui é a situação do roaming só analisando o roaming onde é que estão mais concentradas as pessoas em roaming o stock telemóveis em roaming que ainda é sempre em roaming agora nesta altura está bem aqui aqui a concentração deles na cidade de Lisboa visto agora aqui de outra forma mais gráfica portanto quais são os sítios onde eles se concentram realmente a zona do aeroporto e a zona da baixa parte das nações como eu dizia há bocado depois aqui sempre a zona litoral e aqui sim a zona do 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 interface e também a zona do colombo esta informação só é partilhada no laboratório de dados com os parceiros da câmara mas não é aberta nós no âmbito do contrato temos até com a Vodafone não podemos abrir esta não podemos disponibilizar isto em formatos abertos os dados em bruto quer dizer é um volume de dados muito grande a todos os dias como eu imagino aqui por exemplo já vamos a um pormenorzinho diferente que é pegar no matinado a área da cidade por exemplo isto aqui é o bairro alto nós fazemos isso também para os campos de futebol enfim e saber como é que está a evoluir naquelas quadrículas em específico da zona do bairro alto como é que está a evoluir naquelas quadrículas a ocupação das quadrículas se está mais gente a entrar se está mais gente a sair qual é que é o número de telemóveis que lá estão e portanto à noite a polícia municipal isto é disponibilizado a polícia municipal pode saber como é que está a progredir a utilização daquelas zonas da noite e podemos dizer temos isto temos a zona cor de rosa temos a zona de santos enfim faz-se para todas as áreas aqui por exemplo eu hoje pensava que este aviso está cheio por isso é que torce este porque este foi feito para o Web Summit que era aqui próximo e apanhava aqui o Altice mas mas pronto como já reparámos não está cá muita gente e os valores não são assim muito altos às 11 e 10 não eram assim muito altos por exemplo este aqui é uma analítica também semelhante mas nós fazemos para as festas da cidade que é isto era o setor das festas da cidade por exemplo dos santos saber para cada setor quantas pessoas lá estavam quantas pessoas saíram do setor que ocorrências é que estavam a acontecer isto é tudo uma analítica muito muito simples mas muito útil para a gestão operacional da cidade os telemóveis é sempre baseado nas mesmas quadrículas é a mesma coisa sempre baseado nas quadrículas dos telemóveis são sempre as mesmas depois podemos agregá-las nós depois conseguimos agregá-las por 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 juntas de freguesia por exemplo o eixo central da cidade ou que estão perto de hospitais são 200 por 200 são 200 por 200 mas nós como fizemos logo quando se faz logo a integração por exemplo sabemos que x% daquela quadrícula pertence à freguesia tal e x% pertence à freguesia tal portanto nós automaticamente muito facilmente sabemos dividir os dados que já está preparado na integração portanto quando nós temos utilizações que são utilizações correntes fazemos isso tudo nesta plataforma depois temos outro tipo de utilizações que é dados que vêm de diversas fontes não estão naquela plataforma que nós disponibilizamos em Power BI e que recorremos ao Power BI isto está aqui uma app desenvolvida quem conhece o Power BI é uma app que nós desculpa é uma app que nós desenvolvemos em Power BI para mais para um nível político que nos dá uma uma imagem em tempo real do que é que está acontecendo na cidade portanto isto está preparado para telemóvel isto é acessível num telemóvel um telemóvel cada quadradinho destes aparece lá assim separado nisto-nos qual é que é o tráfego qual é a situação dos parques de email das giras dos dispositivos móveis qual é a situação do metro qual é em termos ambientais aqueles indicadores ambientais daquelas situações qual é que é a situação as ocorrências ativas na plataforma reclamações das pessoas recentes as obras o consumo da CIBS nós temos nós recebemos com alguma regularidade da CIBS qual é que é o consumo nas máquinas nas máquinas multibanco a evolução relativamente ao COVID e depois eu posso pegar em cada uma destas coisas carregar e vou para destes bordes específicos e ainda me dá um bocadinho mais de informação em tempo real sobre o que é que se passa ali mas pronto o básico ali é isto é informação de alto nível para sim é para um vereador ou um presidente da Câmara saberem o que é que se está a passar na cidade depois se quiser saber pode ver aqui mais alguma coisa e depois pode olha o que é que se passa aqui pronto pode ter mais informação aqui este aqui é aquele que vos mostrei há bocado que eu peço-vos que se quiserem consultar vou ao portal de dados abertos de voa aberta está tudo disponível lá podem fazer o download dos dados aqui mostrar-vos um exemplo também concreto para a utilização dos dados isto aqui por exemplo é para o Martim Muniz e a Câmara está a pensar a fazer a remodelação da zona do Martim Muniz alguns destes dados que eu vou aqui mostrar até são dados que a Câmara pretende tornar públicos e portanto o que é estes dados além de serem usados para a gestão operacional quando se está a fazer a remodelação desta zona do Martim Muniz a remodelação dos projetistas farão um melhor trabalho se tiverem acesso a dados portanto o que nós disponibilizamos é em Power BI uma série de dados sobre aquela zona podem ser dados por exemplo relativo a ocorrências de emergência onde é que elas acontecem na zona do Martim Muniz portanto aqui temos todas as ocorrências as suas tipologias depois posso trabalhar aqui o período de tempo que quero considerar portanto quem conhece a Power BI depois tudo isto é interativo portanto quando é que há alguma coisa tudo reage aqui relativamente aos acidentes rodoviários onde é que eles acontecem por exemplo às reclamações dos munícipes onde é que elas acontecem e os temas que são reclamações dos munícipes excepto as de higiene urbana nós isolamos as de higiene urbana porque elas têm um peso só por si relativamente aos dados dos sensores ambientais quais são os valores históricos o que é que lá acontece relativamente ao Waze portanto como é que é o trânsito naquela zona como é que é aquele trânsito a diversas horas depois podemos filtrar e sabemos as horas e as áreas onde temos os maiores picos de trânsito relativamente aos dispositivos móveis a mesma coisa portanto também sabemos as horas as quadrículas onde existem mais dispositivos móveis e às diversas horas damos um retrato do que é que acontece ou seja há uma série de informação que é prestada aos projetistas portanto isto por exemplo tem a ver com as giras com as bicicletas como é que elas são utilizadas as horas a que são utilizadas portanto há uma série de informação nós fazemos para projetos concretos no caso do laboratório que as parcerias que temos com as faculdades é a mesma coisa há muitos desafios que nos são colocados pelos serviços podem ser desafios que têm a ver com analítica de imagem com mobilidade com muitos temas que nos são colocados pelas universidades nós partilhamos os dados portanto agora estamos a partilhar pelo menos a partir de hoje ou da manhã quatro desafios só com os dados dos telemóveis são questões que para nós são relevantes e que nós não conseguimos trabalhar com estas ferramentas são aquelas que mais nos preocupam isto é há trabalho de analítica que tem que ser feito que nós com os recursos internos não conseguimos fazer mas as universidades com o manual que têm internamente conseguem nos ajudar a trabalhar portanto é este salto que as universidades nos permitem dar e depois trazer para dentro da organização esse conhecimento acrescido pronto eu acho que acabou isto que já estendido no tempo não? eu vou trocar um bocadinho a minha ordem da apresentação porque eu acho que faz sentido ir já para os casos da Câmara enquanto estão frescos e vou deixar a parte inicial mais teórica para o final portanto eu vou saltar estes slides e volto já cá portanto isto só para dar aqui portanto isto são trabalhos que temos estado a fazer com a Câmara portanto desafios lançados com essencialmente teses mestrado ou disciplinas em que basicamente o que é feito numa fase inicial é parte da representação dos dados para criar conhecimento e por exemplo vou aqui mostrar vários casos por exemplo isto era a bocado o caso dos sensores de poluição na cidade o NO2 em que portanto isto era um desafio de uma tese mestrada em que temos dados de 2019 2020 e como tivemos aí o período do Covid tivemos um laboratório vivo na cidade portanto e conseguimos aqui medir o efeito do trânsito na poluição na cidade portanto isto depois tem outros fatores não é só o trânsito mas também depende das condições atmosféricas etc mas temos aqui um caso em fevereiro de 2019 portanto foi antes do Covid portanto o que é que estão aqui representados os sensores todos de Lisboa as médias das medições portanto isto é um mapa de calor em que o vermelho é mau temos uma concentração bastante alta o verde é uma concentração baixa portanto o que é que aqui está portanto isto foi resultado de uma tese em que foi a perceção do efeito da mobilidade na poluição portanto e temos aqui períodos em que começamos a ficar confinados portanto em valores médios a poluição baixa imenso portanto o tal efeito da mobilidade e por exemplo temos aqui alturas em que os valores baixaram imenso portanto isto é só um exemplo foi feito portanto depois o que analisámos foi às vezes a pé nível de bairro portanto em alguns bairros detectámos um aumento da poluição portanto uma circulação mais local etc portanto este é o tipo de informação portanto que foi trabalhada portanto as médias e depois eu tentar perceber o efeito da mobilidade com a só parte visual portanto esta parte de representação feita no Power Bahia é bastante simples portanto trabalhar pois um conjunto de médias e o valor que se tira disto para o problema em causa por exemplo aqui temos outros casos das bicicletas por exemplo aqui não se percebe bem mas é a estação de origem destino e o mapa de relações percebe-se portanto através destas relações onde é que vão mais as bicicletas etc com a respectiva e portanto isto é um exemplo de alguns trabalhos feitos principalmente alguns em teses mestradas outros em disciplina portanto vou também mostrar aquele caso que temos estado a trabalhar que é parte dos dados da Vodafone portanto os dados têm uma riqueza enorme portanto conseguimos perceber diferentes problemas fazer análises mais variadas situações portanto estes dados já têm um problema tem uma dimensão considerável portanto o carregar é complicado mas depois todo um processamento e por exemplo vou aqui mostrar um caso de eventos a percepção do movimento turista portanto aqui foi um caso fomos buscar para um evento futebolístico portanto foi um jogo internacional o Sporting Besitas o ano passado e vou escolher de propósito este caso que não temos muitos turcos na cidade portanto se fosse por exemplo outro jogo com uma equipa alemã inglesa ou espanhola o que se ia ver é que há mais turistas não do futebol do que do futebol portanto o caso aqui é um exemplo de quem que se percebe o movimento das pessoas num determinado evento portanto isto isto é concentração de pessoas no dia do jogo às 8, 9 da manhã eu optei aqui por fazer print screens de posições para não fazer ao vivo porque corre o risco de bloquear dado o volume de dados portanto e o que se vê é este movimento de concentração portanto o tamanho da bola tem a ver com o número de pessoas e ao longo do dia eu consigo ver para onde é que eles vão movendo por exemplo à hora de almoço vemos aqui grande parte dos turistas vieram para o centro da cidade e permaneceram aqui portanto esse movimento etc depois é curioso ver se aquele movimento deles às 6 da tarde deslocarem-se para a zona do estádio inclusive deu para perceber alguns movimentos errados que vieram apanhar um metro para o sítio errado portanto esta movimentação é possível perceção por exemplo isto é a hora do jogo portanto maioritariamente quase todos os turistas estão na cidade estão aqui no estádio pelo tamanho da bola movimento e depois a seguir ao jogo de volta das 11 horas vê-se mais ou menos onde é que eles vão dormir ou portanto permanecer e no dia a seguir vemos o movimento de saída em massa desses turistas portanto isto é só um exemplo deste potencial dos dados portanto a parte do turismo é em fio dados ou pelos indicativos sim pela nacionalidade mas qualquer turista teria valido ou seja não sei se esta movimentação é o movimento todos para a bola acima portanto aqui eu só estou a filtrar aqui estou a usar um filtro que é só telemóveis com o roaming com o número indicativo da Turquia portanto os dados vêm anonimizados mas sempre que temos neste caso é específico mas por exemplo conhece espanhol ou francês não está nessa bola não portanto mas está por exemplo um dos casos também estudamos foi um bocado o movimento dos turistas a perceção de onde é que dormem comem estão portanto por exemplo já vou mostrar daqui a bocado a influência da chuva no movimento dos turistas na cidade por exemplo não com estes dados mas com outros dados também tivemos acesso neste caso da da Altice por exemplo um fator que nós vimos nos dados é que cerca de 80% dos turistas quando chegam a Lisboa se não chove no dia seguinte vão para Sintra se chove o padrão é totalmente diferente portanto estou a correlacionar dados e portanto o que é que eu estou a usar? basicamente uma coisa simples a posição geográfica e depois correlacionei com um fator por exemplo a riqueza dos dados da Vodafone é bastante grande por exemplo aqui temos o efeito o estudo nas zonas comerciais e o efeito por exemplo aqui de um evento que é Black Friday portanto o incentivo ao consumo portanto temos aqui o típico aqui na zona da Expo portanto com as concentrações tivemos o cuidado de escolher as mesmas horas para fazer essas médias o efeito depois da Black Friday com um aumento da concentração portanto isto aqui estamos só a fazer visualização portanto isto depois da parte inicial de carregar os dados qualquer pessoa faz isto portanto não é nada complicado agora o valor que se tira daqui depende um bocado da perspectiva em que estamos por exemplo isto pode ser importante para os próprios comerciantes perceberem um bocado que tipo de dimensão tem lá por exemplo para a segurança por exemplo se eu tiver grandes concentrações de pessoas pode ser um problema etc portanto agora o que se tira aqui eu só estou a fazer uma coisa que é praticamente a visualização agora esta visualização depois dá para tentar perceber um bocado efeitos temporais portanto há uma parte que é depois o estudo mais desta sazonalidade em séries temporais e consegue-se ver alguns comportamentos que se repetem ao longo do tempo portanto o efeito do fim de semana etc portanto tenho aqui outro exemplo que é a parte aqui da da web summit o ano passado portanto isto são concentrações médias em novembro e o efeito da web summit portanto isto está em tempo real portanto optei por fazer print screens portanto mais uma vez foi a informação trabalhada e eu consigo aqui saber o número de pessoas e dimensões e se calhar gerar alertas se passar algum valor pré-definido de nível de segurança ou coisa assim portanto agora aqui uma coisa importante é neste tipo de trabalho o que se tem que está a ver é é bastante importante depois é eu estou a falar do ponto de vista mais académico é nós temos tido muitas experiências com alunos que às vezes não são de informática porque têm uma sensibilidade diferente para estudar esta coisa e a perceção e isso é bastante importante criar estas ferramentas que depois permitam decidir e ver a importante função do perfil então outra coisa importante é que a parte da vida noturna portanto os efeitos dos movimentos etc portanto estão aqui representados pessoalmente em alguns períodos deu para ver por exemplo a parte do confinamento se é respeitado no movimento consegue-se ver concentrações portanto agora depois o poder que isto tem de poder perceber por exemplo ver-se perfeitamente aqui a concentração tipicamente baixo alto até meia-noite duas da manhã depois um movimento para a zona das docas a partir das quatro etc portanto este tipo de movimentos consegue-se tirar portanto isto são os dados apenas do operador portanto fez-se estudos também perceber para os turistas por exemplo nos pontos de interesse quais são as nacionalidades que visitam o tempo que estão lá embora pronto devido a alguma anonimização de dados não conseguimos saber se a pessoa foi a mesma pessoa teve lá uma hora mas conseguimos saber concentrações portanto isto são exemplos portanto outro exemplo que temos trabalhado é a parte também dos acidentes na cidade portanto perceber onde é que ocorrem e o que se pronto há aqui um estudo a função das freguesias zonas mas por exemplo um dos outputs que acho que foi positivo no trabalho foi identificar os chamados hotspots onde é que há grande concentração de acidentes portanto há determinadas zonas em que tipicamente acontecem incidentes portanto que ao menos estamos aqui a alertar onde é que acontece muitas vezes há razões que por exemplo depois da interação que muitas vezes há com o município consegue-se perceber que aqui é uma rotunda ou por exemplo uma coisa típica na segunda circular na hora em que o sol está de frente por aí fora consegue-se fazer toda essa correlação portanto o que é que está aqui posição geográfica trabalhada aí de meios isto qualquer pessoa faz em 5 minutos portanto com ferramentas apropriadas a georepresentação portanto o que é que é que é importante ter os dados e esses dados estarem entre aspas trabalhados portanto não terem o ruído depois toda esta parte de visualização que é uma parte relativamente simples permite aqui perceber onde é que há os grandes problemas depois temos outra parte que é a parte mais da perdição há efeitos tentar correlacionar portanto muitas vezes há o efeito de que a determinada hora do dia acontece e depois tentar fazer por exemplo a relação com o trânsito portanto quando vamos fazer as perdições estamos aqui num caso real e depende de muitas variáveis muitas vezes o problema é identificar quais são as variáveis importantes para fazer aplicar o algoritmo portanto os algoritmos hoje em dia são são conhecidos portanto a implementação é relativamente simples agora o grande valor é saber portanto o algoritmo é como se fosse uma caixinha preta em que temos inputs e temos saída que é a perdição portanto o grande coisa muitas vezes é perceber quais são as variáveis que vou pôr à entrada não as posso pôr todas porque não funciona portanto aí a sensibilidade da pessoa o conhecimento vai permitir fazer essas tais perdições portanto isto são mais exemplos dos acidentes à bocado da base de dados dos bombeiros portanto a percepção de determinado tipo de eventos portanto algumas vezes o que sai daqui são coisas do senso comum por exemplo a parte das cheias há uma correlação evidente com a precipitação portanto alguns gráficos mostram isso esse mas há outros que portanto os fogos etc portanto isto agora aqui nesta analítica que se mostra aqui mostra-se o visual o chamado big picture agora aqui o importante é a perceção do perceber porque é que isto acontece e muitas vezes essa interação quem percebe do tema faz uma grande ajuda para depois quem está deste lado perceber o que é que para onde é que deve vir portanto eu vou só mostrar aqui alguns exemplos que é parte também do portanto isto são das reparações de edifício portanto as zonas mais velhas da cidade etc portanto isto é uma correlação com a idade dos edifícios portanto essa representação cria valor e vai permitir depois ajudar nessa decisão por exemplo isto são exemplos também que mostrei a bocado da poluição portanto tentar perceber esse efeito portanto temos aqui o período em que tivemos o copio de essa tal perceção portanto da poluição portanto isto foi uma tese que culminou com esta figura que mostra o efeito da da poluição da mobilidade das pessoas portanto na poluição na cidade neste caso o NO2 portanto temos aqui um período de grande confinamento em que em média durante esse mês a porcentagem portanto de emissões do NO2 teve abaixo dos 60 estou a falar em valores médios quando o típico é que em determinadas zonas é passar os 150 portanto esta análise vem de médias feitas dos valores recolhidos e desse efeito portanto isto dá para ir mais longe portanto dá para perceber alguns padrões de comabilidade das pessoas portanto o efeito ao longo do dia por exemplo se fizermos uma análise função das chamadas horas de ponta vemos que isto vai aumentar e portanto aí eu consigo fazer o chamado a série temporal para ver a evolução portanto isto são alguns exemplos outra parte que temos trabalhado e igualmente importante é a parte da analítica de vídeo portanto tudo o que é imagens hoje são fáceis de adquirir e portanto a partir desse processamento de imagens eu consigo tirar valor e criar todo um conjunto de novas situações e muito usando a chamada redes neuronais portanto isto é um exemplo de desafios lançados com base em imagens tentar identificar que posição fora dos caixotes portanto aqui são situações extremas mas há situações em que se tiver aqui um saco eu com um algoritmo treinado consigo identificar que há aqui um saco georreferencial e mandar uma informação de alerta para um município que está aqui um saco isto pode ser pela passagem de um carro do município qualquer coisa assim desse tipo portanto isto é a parte que se faz em processamento de imagens que basicamente o que estamos a fazer é um sistema de decisão binário tem ou não lixo fora do depósito portanto o que eu vou usar é um conjunto de imagens em que vou associar quando há resíduos um label que pertence à classe que tem resíduos fora e quando não tem pertence à classe de não ter portanto se eu tiver muitas imagens consigo alimentar o que se chama uma rede neuronal que eu já vou explicar basicamente vou treinando um conjunto de situações e o que acontece hoje em dia quando tenho muitas imagens os computadores conseguem aprender o que o humano fez portanto quando é que isto falha quando aparece uma imagem nova que não estava no conjunto de treino portanto tipicamente estamos a fazer trabalhos nesta área para identificar resíduos outro trabalho que estamos a fazer para a câmera é a sinalização horizontal identificá-la com a imagem georeferenciar e associar também um índice de pintura portanto às vezes aquelas passadeiras setas na estrada que estão um bocado sumidas a cor nós pela intensidade conseguimos associar um nível de portanto necessidade ou não de haver preparação portanto isto é parte de redes neuronais outro exemplo que vimos cá é o a parte dos resíduos que é outra parte importante portanto os sistemas de monitorização tipicamente são sensores portanto estou aqui a falar de um caso de uma startup que nasceu no escuté com a criação de um sensor de volume com a rede Lora portanto basicamente sempre que eu levanto a tampa faço uma medição o que é que isto permite? termos em tempo real o nível de enchimento dos diferentes contentores ora o que é que isto é importante? é muitas vezes viu-se em dados reais por exemplo aqui numa rua às vezes vê-se aqui um contentor que está cheio a 100% mas este aqui ao lado está 10% isso é típico porquê? este está ao pé da paragem do autocarro ou ao pé da escola portanto o que é que daqui se pode tirar? informação de como posso fazer a distribuição se calhar aqui tenho mais enchimento eu vejo o histórico de dados e vejo que aqui se calhar preciso dobro da capacidade e aqui se calhar um caixote mais pequenino portanto o que é que eu posso fazer? com base nos dados posso criar um modelo de distribuição de volume para por exemplo o município de Cero eu quero só recolher duas vezes por semana portanto se isso for nas condições de higiene então eu vejo a capacidade tem que ser instalada segundo os dados para só ver recolha duas vezes por semana quando é que isto falha? eventos festivos e alguma sazonilidade às vezes entre inverno e inverno mas portanto isto são informação dos dados para a parte da recolha portanto isto é o que existe um bocado em termos dos dados é temos sensores vamos aprender a partir desses dados depois ou atuamos por exemplo o exemplo típico é o poupar energia ou vamos fazer informação a nível operacional para melhorar portanto isto basicamente é o ciclo em que se trabalha em termos de sistemas de IoT e sistemas de dados em que tenho um grande volume de dados vou aprender padrões para depois tomar decisões ou atuar em tempo real portanto eu só vou mostrar aqui um exemplo também que não é da Câmara Municipal mas também relacionado com empresas escolhi um caso que é o da Carris portanto isto pode ser aplicado a qualquer empresa de transportes que tenha sensores nos caminhões ou nos carros ou por fora portanto o que é que está aqui em jogo portanto os autocarros da Carris são motorizados não só pela posição geográfica mas conjunto de dados tiram-se do CanBuzz em que consigo ver consumos acelerações rotações do motor movimentos de inércia e consigo criar aqui um dataset com neste caso 44 variáveis portanto e tenho monitorizado os autocarros e portanto temos um conjunto grande de autocarros e aqui o desafio lançado é o que fazer para poupar portanto eu não sei se têm uma ideia quanto é que gastam um autocarros da Carris em Lisboa um valor alto a média é 55 litros ou 100 portanto está aqui a porcentagem portanto isto aqui tem os valores representados portanto de consumos que vão desde os 20 até os 140 litros aos 100 km portanto aqui às vezes é difícil a comparação se que há autocarros que têm uma rota mais interior outros mais exterior outros vão mais carregados outros vão menos carregados mas portanto isto são os dados representar entre aspas agora o que a gente fez foi um problema de mais de predição e ver a importância das variáveis e eu tenho aqui a distribuição do consumo o número de eventos e consumo e vejo que a média anda aqui uns 50 e qualquer coisa litros e pronto isto trabalhar que eu tenho aqui é um evento portanto o consumo é uma variável contínua para fazer predições é melhor trabalhar no discreto porque a probabilidade de acertar é maior portanto o que se fez aqui foi dividir isto em 5 classes típicas baixo consumo médio médio alto alto e excessivo tipicamente e fomos ver quais são os fatores que levam a estar em cada uma destas classes portanto e fomos estudar todas as variáveis que tínhamos portanto isto em termos analíticos portanto é uma questão de ver propriedades que fomos vendo ordenando as variáveis portanto uma das variáveis importantes é o movimento de inércia a forma como se faz o número de vezes que se usa a embreagem a rotação etc o período do dia também importante por causa do trânsito e fomos identificar as variáveis mais importantes para depois fazer essa análise e verificámos uma coisa que foi que grande parte do consumo muitas vezes é com um motor ou chamada ralentir ou seja um autocarro entre percursos está às vezes parado 10 15 minutos e é comum ou no inverno porque está frio ou no verão porque está calor o motor continua ligado para a produção do calor ou do frio portanto foi isso foi verificar portanto isto isto é a importância das variáveis portanto estas são as 5 mais importantes a forma como se faz a parte das mudanças a rotação a rotação portanto o ralentir o uso do movimento inercial e o período do dia por causa do trânsito portanto isto dá a importância dessas variáveis e o que se tentou atuar foi um bocado a nível de tentar diminuir os consumos portanto isto são as variáveis que tínhamos concretamente do sistema e depois recolhemos também dados externos como condições atmosféricas e trânsito portanto disto fizemos uma análise tipicamente de data mining em que depois de fazer a limpeza a visualização tentamos aplicar algoritmos para ver quais eram os fatores que tinham mais impacto nesse consumo portanto depois de ter identificado esses fatores o que se foi concluir portanto isto é um número de eventos em cada uma das classes portanto isto é de mais baixo consumo que é esta a média a média alta por aí fora portanto e o que se foi tentar reduzir principalmente puxar para baixo estas curvas e que é alertando os condutores e criando uma espécie de incentivo se pouparem tem um retorno monetário portanto e tentando comparar um bocado as rotas porque as rotas interiores exteriores portanto isto só aqui o que foi feito só para dar isto foi um trabalho de 5 anos tipicamente quando iniciámos a média era de 56.6 litros ou 100 e à medida que fomos avançando no estudo e descobrindo mais impacto conseguimos quase ocupar 10 litros ou 100 em média portanto agora vocês vejam isto multiplicado por o número de autocarros rotas ano estamos a falar de milhares de euros isto é a importância da analítica e dos dados ao serviço neste caso aqui de transporte isto que se fez para a Carris faz-se para transportadores mercadorias portanto distribuição de rotas na cidade em que há todo um análise dos parâmetros que são recolhecidos e a partir daí perceber quais são os mais importantes tendo em conta o target neste caso aqui era consumo às vezes muitas vezes o target pode ser o tempo etc por aí fora portanto isto era só para mostrar um caso pronto eu não sei se termina aqui a apresentação tinha só aqui uns conceitos no início que eu saltei só voltar atrás para fazer a ponte portanto só aqui voltar aqui alguns conceitos atrás portanto pode-se fazer sentido que é tudo que é imagem hoje em dia com os computadores rápidos a imagem é uma matriz portanto essa matriz depende da resolução da imagem em que tipicamente por exemplo uma televisão de 4K teremos 4000 linhas por 4000 linhas em que em cada uma vou ter um valor que é a intensidade que é o número de 0 a 255 e funcionamos com 3 cores portanto qualquer imagem é feita numa matriz e os computadores trabalham imagens e números da mesma forma portanto eu consigo juntar dados com imagem e ao mesmo tempo texto o texto também é a mesma coisa coluna são as palavras linhas são os documentos portanto tudo são matrizes portanto e posso fazer sistemas de classificação usando algoritmos normalmente redes neuronais em que o que eu faço pego na representação depois tenho um algoritmo que vai fazer um sistema de classificação binário ou não neste caso aqui é um sistema de 4 classes em que vou associar probabilidade de ser ou de pertencer a uma determinada classe portanto isto em termos de redes neuronais é bastante rápido o treinar e se eu tiver representativos de um conjunto grande eu consigo fazer esta classificação automática portanto é isto hoje que se usa também na medicina por exemplo para identificar de tags a existência ou não de cancro portanto eu com um conjunto de imagens classificado consigo perceber se há ou não o cancro portanto o que é que eu tenho de basear num input do médico que vai identificar se isto é um cancro ou não e sempre que tem uma imagem correspondente ou várias o sistema aprende quando é que falha quando houver uma situação nova portanto isto não pode substituir o entre aspas o responsável mas pode ajudar a automatizar portanto isto são exemplos onde a imagem e a parte dos dados está a funcionar portanto videovigilância contagem de pessoas carros seguimento condição autónoma portanto medir distâncias em tempo real portanto a parte do reconhecimento facial agricultura portanto eu com um drone consigo pelas cores ver falta de água às vezes doenças etc depois por toda a parte da indústria portanto isto são áreas em que a aplicação dos dados com imagem texto é importante e basicamente era isso aqui que hoje tínhamos para falar da importância dos dados e todo o processo portanto só para sistematizar isto é uma área que é parte da ciência dos dados em que portanto basicamente o que estamos aqui é tentar tirar um conjunto relações muitas vezes estatísticas do que existe para tentar inferir depois temos aqui toda a parte de análise em que muitas vezes a visualização permite chegar a resultados toda a parte do data mining em que eu vou procurar padrões por exemplo o exemplo típico que isto ficou famoso foi o exemplo nos Estados Unidos que quem compra cerveja habitualmente também leva fraldas e portanto a tal do supermercado de distanciar os produtos para haver uma maior probabilidade de maior compra portanto isto é a parte toda em que funciona portanto esta área portanto temos aqui sempre a parte mais complexa é o recolher dados portanto esta parte da limpeza é bastante complexa muitas vezes os dados trazem erros etc mas depois toda a parte de análise isto é usado algoritmos em que os algoritmos hoje em dia são caixinhas pretas o que temos de saber é o que pôr à entrada e o que é que é a saída e portanto temos a grande vantagem que com plataformas é fácil ir buscar algoritmos X, Y e Z e eu consigo comparar qual deles é o melhor escolher portanto tipicamente é isso e vejo qual é o melhor para depois implementar e fazer predições portanto isto é o ciclo habitual com mais ou menos complexidade e os modelos funcionam só muito desta forma portanto eu tenho métodos algoritmos que são não supervisados ou supervisionados ter treino ou não ter treino portanto extraio as variáveis as características são importantes escolho o meu algoritmo e basicamente o que eu quero fazer classificação ou fazer predição e como é que isto vai funcionar quando eu tiver novos dados portanto o modelo que eu aqui criei vai-me predizer o meu classificado portanto tipicamente é isto a parte toda dos dados e todo o processo portanto isto é uma área da inteligência artificial que hoje em dia podemos misturar texto imagem dados voz e portanto isso tudo juntar num processo único em que depois existem várias técnicas de funcionamento não vou aqui falar mas pronto isto é o poder de ter dados e extrair informação desses dados pronto e resta a agradecer e portanto também quero agradecer ao João que a parte da visão portanto e da colaboração temos estado a fazer com a Câmara Municipal e depois em termos de portanto isto é um dos tópicos a inteligência artificial e os dados que pretendemos abordar no mestrado mas não só portanto também queremos abordar a Computer Vision a parte do do porçamento de texto portanto na perspectiva de o que é que se tira daqui o que é que eu posso usar por exemplo quais são as capacidades hoje em dia existentes no mercado em termos de voz portanto eu não sei se vocês têm noção que hoje em dia se eu pegar num noticiário eu consigo contar quantas vezes eu disse a palavra X quantas vezes fez a afirmação Y e passar para texto para uma base de dados para análise portanto são ferramentas que existem e portanto o que é que eu preciso é ter o processo montado e criar tudo isso à volta da necessidade que eu vou ter por exemplo muitas vezes a parte aqui isto é muito usado em campanhas eleitorais por exemplo saber o que é que dito o política ABC mas isso também pode ser a nível de empresas por exemplo nas redes sociais eu consigo tirar montes de informação frente a negócios mas também com técnicas de tax mining aos quais posso associar sentimentos positivos e negativos portanto isto são tudo exemplos e termino obrigado